Em Governador Valadares, continuam as investigações sobre a operação realizada nesta terça-feira, onde um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um adolescente de 14 anos. Ele é investigado por estar envolvido em um plano de atentado contra alunos de escolas públicas da cidade. O delegado da Polícia Civil, Mardio Bento Costa, gravou um vídeo para tranquilizar estudantes e parentes. As investigações referentes ao fato do suposto atentado ter ocorrido em Valadares estão em prosseguimento e dirigentes estão sendo realizadas. É bom enfatizar o seguinte, acalmar a população, esclarecer que os fatos em si estão pacificados, não há motivo nenhum para nenhum tipo de pânico, o sistema de ensino educacional está ciente do ocorrido, está tomando as providências junto com o aluno, a intervenção junto com a família, então não há nenhum tipo de risco. Surgir algum tipo de fake news sobre outros fatos relacionados a isso, não há nada de completo. Os fatos em si são eixos que já foram expostos pela Polícia Civil. Consultamos a todos os pais que possam retornar normalmente ao exercício do ensino dos seus filhos e seguir as orientações de sua escola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.